E aí rapaziada, beleza? Boa tarde, sejam bem-vindos ao canal Authentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Vocês devem ter estranhado a etiqueta do vídeo e o título do vídeo, unboxing smartphone surpresa. Eu vou explicar para vocês o porquê disso, tá? Bom, eu tenho um OnePlus 5 a caminho pelo BR Express, eu tenho um Xiaomi Mi 5X a caminho pelo BR Express, eu tenho um notebook a caminho pelo BR Express e eu tenho dois Verne Mars Pro a caminho por essa companhia aqui, a PostNL, ok? Eu fui no correio hoje retirar o OnePlus 5 que tinha chegado, eu recebi o aviso dele e ao chegar lá o rapaz falou, tem outra encomenda no seu nome, eu falei, é estranho, não recebi né? Atualização. E aí ele trouxe para mim, tá aqui, o código, eu olhei e não é nenhum dos dois Verne Mars Pro que eu tenho, um é meu, o outro é para um cliente. Eu falei, olha, eu não sei, então vamos fazer o vídeo e vamos abrir e vamos mostrar e eu vou ter a surpresa junto com vocês aqui de qual é o aparelho. Eu sei que é um smartphone, tá aqui, ó, foi declarado, ó, mobile phone, 75 dólares. Foi tributado, tá aqui a etiqueta, taxa, né? Padrão, paguei lá 187, 189 reais mais os 12 dos Correios, mas não sei, vamos abrir junto aqui para ver que aparelho é esse, não faço a menor ideia. Eu tô achando aqui, ó, não tem escrito nome, só vem escrito aqui, ó, Black 6GB RAM 64 ROM. Eu tô achando que é o Verne Mars Pro que eles trocaram o código e mandaram o código errado. Eu tô achando que é isso. Mas vamos verificar aqui, até porque, antes de eu abrir aqui, calma galera, calma. Os dois Verne Mars Pro que eu tenho código, um tá a caminho aqui já para chegar por esses dias. O outro foi encaminhado para Salvador, depois saiu da Receita Federal, foi encaminhado para Salvador. Então eu tenho quase certeza que eles trocaram o código ao me enviar, né, me passaram o código errado. Então eu acho que esse aqui é o Verne Mars Pro, mas vamos abrir aqui e vamos conferir. É ele mesmo, ó, Verne. Proteção excelente da Gearbest, tá de parabéns, hein, que lixo. Proteção zero. Aí, ó, a caixinha já vem toda marcada. Toda amassadinha, nas laterais. Aqui embaixo nós temos as especificações do aparelho. Tela de 5.5 Full HD. 6 GB RAM com 64. Quick Charge. Bateria de 3.500. Corpo Full Metal. Câmera de 3 megapixels. Dual SIM Android 7. Ok? Aqui é o logo da Verne. Beleza? Eu paguei por esse aparelho, cara, foi naquela pré-venda. Se eu não me engano, 560 reais. 560 e poucos reais. Eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição do vídeo, tá? Tá aí, ó. E ele foi enviado pra mim... Agora a gente tá dia 22 de agosto. Hoje foi enviado pra mim... Putz, agora eu não lembro a data certinha. Foi enviado em julho. Acho que é 15, 17 de julho, tá? E aí levou um pouco mais de um mês aí... Pra chegar. Tá aqui o bicho. Bonito ele, hein? Bonito. Uma pegada boa. Vamos ver se tá com bateria. Rapaz, sem bateria. Sem bateria. Não tá ligando. Tá aqui, ó. Câmera. Câmera simples, traseira. Flash dual LED. Aqui você tem a entrada pro fone de ouvido. Aqui na lateral a gavetinha pro chip. E cartão de memória, gavetinha híbrida. Alto-falante, USB tipo C, microfone. Aqui do outro lado o sensor, o leitor biométrico. Aqui na lateral, tá? Isso é bacana desse aparelho. Aqui o power. E aqui volume mais e menos. Não tá ligando. Realmente não tem bateria. Então vamos ver aqui o que temos mais na caixa. Vamos botar de lado aqui. O carregador. Quick Charge. Ok. No padrão já brasileiro. Que é o padrão europeu. É igual o nosso aqui. O cabo USB tipo C. Normal também. E aqui a chavinha. Pra você abrir a gavetinha do chip e do cartão de memória. E o manual também de instruções. Esses dias eu vi o... Essa semana, né? O Vander colocou um review desse aparelho. Ele achou o aparelho bom. E primeiras impressões aqui muito boas também. Um aparelho muito bonito. Vou até tirar aqui essa etiqueta. Pra dar esse gostinho pra vocês aqui. Cadê? Onde é que eu vou tirar ela? Tá aqui. Essa sensação é boa, né, cara? Tirar a etiqueta, né? Aí, ó. Um preto fosco. Bonito. Aqui embaixo tem o nome da Verny. Bonito o aparelhinho. E aqui na frente. E rapaz, isso aqui é uma película, ó. Olha eu fazendo bobagem aqui. Era pra tirar só... A tarjetinha aqui. Ele tirou a película junto. Mas eu acho que dá pra recuperar. Rapaz, eu não sei que... Bosta é essa não, mas... É a película mesmo. Não sei pra que é essa etiqueta aqui, então. De número 2 pra arrancar, né? É a pegadinha do malandro. Pronto. Não ficou nenhuma bolha, não. Graças a Deus. Então, isso aqui é uma película. Que já veio aplicada nele. Bom, galera. É isso, então. Tá aí o aparelho. Vamos ligar ele. Pra poder depois fazer um review. E mostrar pra vocês aí como é que é o funcionamento dele. Na prática. No dia a dia. Beleza? Vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Um abraço. E até a próxima. Tamo junto. Valeu!